Olá pessoal, como vocês estão? Então, vamos de receitinha, gente. Olha só, empada doce com quatro ingredientes. Olha que maravilha! Nós temos a farinha de trigo e manteiga, ameixa sem caroço e leite condensado. Então, vamos preparar aqui aquela massa de empada. Bem fácil, simplesinha. Daqui a pouco a gente volta. Prontinho, pessoal. Olha a nossa massa. Consistência de massa de empada, maravilhosa. Algumas pessoas gostam de colocar um ovo. Eu não coloco, porque aí vai acrescentar muito. Eu não pretendo fazer muitos docinhos. Então, essa quantidade de massa tá bom pra mim. Eu só coloquei duas colheres de sopa de margarina e fui acrescentando aos poucos a farinha até chegar nesse ponto, tá bom? Pronto, gente. Depois que a gente preenche todas as forminhas, porque o meu tabuleiro é completo, não é forminha solta. Meu tabuleiro é completo. Aí, eu coloquei a massa em todas as forminhas e uma ameixa no centro. E olha só. Preencheu a forminha, colocou a ameixa no fundo, completa com o leite condensado e vamos levar ao forno. Depois eu digo quanto tempo ficou, tá, gente? Gente, olha só como ficou, gente. Eu coloquei a bandejinha dentro de outra bandeja e aconteceu isso, ó. Derramou um pouco, porque eu coloquei muito leite. Então, da próxima vez eu vou colocar menos leite pra não acontecer isso. Porque esse leite, na hora que tá assando o docinho, ele ferve e acaba derramando. Então, vou colocar menos leite. Olha só, gente, essa empadinha doce. Derrete na boca. Derrete na boca, gente. Façam, vocês não vão se arrepender. Fica simplesmente maravilhoso.